E fala galera, machimô online! Estamos com a Naida do episódio 12 de Rattinan, Soriwa Naida e Show E galera, o episódio foi muito legal, lógico Não teve tanta ação, mas teve um bom desenrolar político Teve um plot twist muito bacana E sinceramente eu acho que ele fechou muito bem a temporada com esse episódio Mas bom, vamos lá Bom, o episódio começou com aquela cena do último episódio Onde o Kurt recebe uma flauta Que é a flauta ali com um poder místico Uma flauta meio que lendária talvez Onde vai ser possível invocar dragões E com isso galera, o Kurt, lógico Não hesitou duas vezes em seguir o Elden Para a área inexplorada Mas isso aí galera, foi tudo um plano do Elden Porque ele espalhou o rumor que ele estaria ali sozinho E foi pra fazer mesmo o Kurt seguir ele Só que galera, o Kurt logicamente sabia Que o Elden não ia estar sozinho Tanto é que ele nem foi enganado por isso Mas ele estava tão cego pelo poder Tão cego pela luxúria Que ele foi seguir ele lá E queria acabar com ele de qualquer jeito E lógico galera, na primeira oportunidade que ele teve De sacar a flauta E já falou que ia invocar os dragões Que era uma flauta que invocaria uma horda de dragões E galera, sinceramente Essa flauta é um item lendário Porque galera, uma horda de dragões Não ia só matar o Elden Ia matar toda a vila Ia matar a família do Kurt E tudo mais E o Elden inclusive falou isso Mas e a segurança da sua família? O Kurt falou que não se importava Que ele faria outra família Ou seja, o cara é um nicho completo galera Porque o cara não se importou com a mulher e com os filhos Porque de acordo com ele Se ele matasse o Elden Ele ia ter muita fama, muito status E várias mulheres atrás dele Ou seja, realmente o cara perdeu a razão dele Perdeu com o menor Tipo, a menor índice de humanidade que ele tinha Ele perdeu já Acabou O cara já não presta pra nada E lógico galera Isso ficou um pouco suspeito Até aquele mago lá Que é o mestre do mestre do Elden Falou assim Ah, essa flauta lendária É uma flauta que não era pra ser Tipo, achada assim ao Léo Porque querendo ou não galera Uma flauta que invoca uma horda de dragões É capaz de destruir um país completo Não tem como Porque um mago consegue Tipo, lutar com um dragão Ok, isso já foi até mostrado no anime Mas um mago Dois magos Três magos Contra cem dragões Não tem como Eles não tem a menor potencial pra isso Então E até estranhou aquilo Porra, uma flauta mística Aqui? Não, não pode ser Inclusive realmente não era Na verdade foi tudo uma armadia Daquilo do nobre Porque a flauta era uma flauta do rancor Ou seja Aquela flauta ao ser soprada Ela invocaria todo o rancor Daquele lugar E a partir disso Ela meio que transformou O Kurt em um morto vivo E o transformou em uma criatura gigantesca Formada por rancor O que na real galera É muito bem feito Tipo, o cara mereceu o que teve E lógico O Elden não teve Tipo, um estalar de dedos Acabou com a criatura O que foi Tipo, é o óbvio A gente já esperava por isso Porque a gente sabe Que o anime Ele não foca tanto em batalha Ele foca mais em dia a dia E foca muito legal No desenrolar político Aí galera Pensa Porra, acabou aqui? Não Quando o Elden Destruiu a criatura de rancor Uma pequena parte dela Foi voando para a capital Para matar Todos os nobres Que estavam reunindo Ou seja, todo mundo Que é meio que a oposição do Elden Foi morto ali Aí tu pensa assim Mas por que eles foram mortos? Por que isso? Não tem sentido isso Ter no Borrido também Só que tem galera Porque o Kurt Guardou rancor contra eles Porque eles armaram Para o Kurt Ser morto ali O Kurt Ia virar um morto vivo Uma criatura E não ia conseguir ter o que queria Que era o título A terra A fama A poder E nem era nada disso Ou seja O rancor do Kurt Foi lá E acabou matando todos os nobres O que na verdade Também foi muito bem feito E no final Ficou tudo bem fechadinho E bom galera Também teve uma cena Muito interessante no final Que foi quando o Elden Foi premiado Lógico Ele ganhou as terras inexploradas Só que além disso Ele também ganhou Um desejo Um pedido para o rei Que no caso Como todos os nobres ali morreram E perderam seus títulos E terras Muita gente queria aquilo ali E o Elden Pediu Dois daqueles títulos vagos Para ele Ou seja Para ele poder decidir Quem ficaria com os títulos E lógico Teve muita oposição E tudo mais Mas o Elden Se manteve firme Ou seja O Elden Finalmente Está entendendo Como virar um jogo político Como ser um nobre Né galera E foi muito bom O rei acabou Concedendo para o Elden Depois de Uma certa confusão Ali E além disso Não só concedeu A terra O direito de escolher Dois títulos Como também concedeu Para ele O título de conde Ou seja O Kassb E o mais dois Rank de nobreza O que é muito bom Para o Elden Bom galera E no final do episódio Terminou Com o Elden Explorando ali Organizando aquela terra Inexplorada E com isso também Ele acabou Cedendo pequenas partes Ali Para os nobres Que o ajudaram Ou seja Ali os nobres vão fazer Casa Vão fazer igreja Vão fazer fábrica E tudo mais Porque querendo ou não Os caras ajudaram ele Chegar onde está Então o Elden Meio que Cedeu essas partes Como compensação Até porque É assim que o mundo Dos nobres funciona Mas não Bastando isso Galera O Elden acabou Fazendo seu sonho Ali E criando uma fábrica De miso Com molho de soja Ou seja Galera Como eu falei Todos os Ekaio Os caras focam Em culinária japonesa Eu não sei porquê Mas eu acho que Do Japão Isso é muito popular Eles adoram ver A culinária deles Nos animes Eu acho que é isso Mas na real Terminou muito bom Terminou com o Elden Meio que se Centrando em um lugar E todos os amigos Com ele também E todo mundo ali Vai viver junto E acabou ali A temporada O que eu achei Um final bom Lógico galera O anime teve seus altos E baixos Aí pelo decorrer Da temporada Também o que eu achei Começou bem devagar Terminou com um desenrolar Político muito bom Mas galera Na minha opinião Eu acho Que eles não focaram Nas lutas Por causa De renda do estúdio Galera Porque Querendo ou não Talvez o orçamento Não foi tão grande Assim Porque galera Vocês podem ver Eles fizeram Todas as partes Onde teria Um dia a dia Muito bem Mas eles cortaram Tipo todas as lutas De forma muito rápida Ou seja Talvez Não tivesse um orçamento Tão bom Para desenvolver Lutas bem animadas Então por isso Eles pensaram assim Vamos reduzir as lutas E focar só no dia a dia O que eu achei Uma boa ideia Porque galera Sinceramente Eu prefiro Que não tenha luta Que a luta seja cortada Do que ter uma luta Com uma animação horrível Toda parada Toda feia Eu prefiro Por que que ele não Não galera Tipo aqui Ah Eles focaram no dia a dia Ou seja Não estragou a obra Foi só focar Na parte do dia a dia Mas a parte das lutas Tipo Ah Fez um pouco de falta Fez Eu adoraria ver Uma batalha ali Mas galera Se ela ia ser mal animada Prefiro não ver Mas bom também galera Essa aqui é a minha opinião Como eu falei Para mim o anime foi bom Ele foi uma nota 6 ali 6,5 Porque galera Ele apresentou muito bem Teve muita coisa E o final foi fantástico Crendo ou não O anime estava bem mediano Uma nota 5 Durante a temporada completa Mas na metade Tipo assim Dos 4 últimos episódios Começou a ficar perfeito o anime Com todo esse desenrolar Político Essas conspirações Essa guerra entre irmãos Cara Que para mim foi fantástica Para mim foi um ponto Muito bom Do anime Foi esse final E galera Eu recomendo para todo mundo Vale muito a pena A acompanhar Vale muito a pena Ver o mangá também Porque o mangá tem um pouco mais De desenvolvimento Tanto de luta Quanto de personagem Tem várias coisas Que foram cortadas Do mangá Que poderiam ficar muito bem Aqui no anime Mas Fazer o que galera Não pode ter tudo né Mas bom Basicamente é isso aí Isso que eu achei A opinião Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva Compartilhe seu amigo E é isso Valeu Falou